A história de uma mulher que mistura sedução, beleza e muita maldade para conquistar tudo aquilo que deseja. Uma princesa fenícia que se casa com o rei de Israel e tenta a todo custo impor a seus súditos a adoração aos deuses pagãos. E a Record preparou uma super produção para contar essa história. É a macro série Jezabel, que estreia dia 23 de abril, às 8h45 da noite. A produção foi dividida em dois países. As cenas externas foram gravadas todas no Marrocos. As internas, aqui no Brasil, no Polo Cinematográfico de Paulínia. Toca onde nós viemos para conferir de pertinho onde foram gravadas muitas das cenas que com certeza vão impressionar os telespectadores. E foi aqui em um dos estúdios do Polo Cinematográfico de Paulínia. Mais precisamente o cenário é a sala do trono do rei de Israel, onde aconteceu essa coletiva de imprensa que contou para nós um pouquinho do que vai acontecer em Jezabel, como foram as gravações. E, claro, nós batemos um papo com alguns dos atores que estrelam essa macro série. Juan Alba, que vai dar vida a Opa Dias. Me fala um pouquinho desse seu personagem tão importante para Jezabel. É difícil falar pouco dele. É um trabalho muito bacana. Ele tem um fiel escudeiro também, que é o Isaac, o personagem do Léo Mijorim, que é muito bacana. Enfim, a expectativa é muito grande. É um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação. Aqui do meu lado, o rei Acabe, interpretado por André Bankoff. André, me conta aqui como que foi fazer esse rei, como que está sendo fazer esse rei. Eu estou amando muito fazer o Acabe. É um rei muito inteligente, é um rei estadista, estrategista, que para conseguir o que ele quer, ele faz aliança política com a Felícia, com Jezabel. Vai ter que passar por algumas, por cima de algumas vontades dele, crenças dele. Porque para você fazer uma aliança política, seja nos dias de hoje, com qualquer país, qualquer povo que seja, você tem que aprender primeiro a respeitar as diferenças e as culturas dos outros. Então o Acabe faz isso muito bem. E lógico que ele vai perder muito com isso, né? Imagina, você traz 1.800 pessoas para dentro do seu palácio, da sua cidade, com outros costumes, outras culturas, e você conviver com isso é muito difícil. Então uma hora ele vai explodir. E é isso que deixa o Acabe interessante. A gente está fazendo com muito carinho, com muito cuidado, com muito empenho para vocês amarem e curtirem e acompanharem essa história com a gente. Então não percam, Jezabel, todos os dias, segunda a sexta, às 8h45, na casa de vocês, tá? Aqui na Rede Record. Bernardo Velasco, gente, a gente vai ter o prazer e a honra de ver essa beleza toda de novo na tela da Record, em Jezabel, mais uma vez. Que bom, né, gente? Conta um pouquinho para a gente do seu papel, Bernardo. Você está acostumado já com ação, né? Fazer essas cenas de ação, de luta. É, eu tive bastante coisa na última novela, na Bela Ventura, no Príncipe. É, cara, o Matheus é um soldado israelita. Ele é muito fiel ao general dele e ao Deus de Israel. É, muita coisa acontece, né? A novela tem guerra, então tem sempre... Os fenícios chegam e acaba que rola muito embate com o povo fenício, principalmente com os soldados fenícios. É, então é uma novela que realmente muita coisa acontece, né? É uma novela que é muito mexida, ela é rápida. Enfim, Morte, Jezabel é uma rainha super... É diferente, né? Diferenciada de todas as coisas que a gente conhece, que a gente tem noção de... Enfim, é uma novela que, cara, eu estou esperançoso, assim. Porque... Estou doido para assistir, na verdade. A gente não viu nada, a gente gravou muita coisa, a gente gravou no Marrocos. Não é uma cena? Eu não vi nada meu, assim. A gente viu um pedacinho do clipe. As imagens estão maravilhosas, assim. Não tem o que dizer da direção da fotografia, porque realmente o Marrocos é lindo, né? A fotografia que a gente vai para lá e filma lá é maravilhoso, assim. Então, acho que a galera de casa pode esperar uma novela muito bonita e com muitos acontecimentos. Alexandre Evancini, o homem que dirige, que manda nesse povo todo, que manda nessa produção toda. Como que está sendo fazer Jezabel, dirigir Jezabel? Está sendo uma experiência excepcional, né? A gente tem aí um grande elenco reunido, uma grande história da Cristiane Friedman. A Record investindo pesado para trazer ao espectador uma superprodução com todas as externas feitas no Marrocos. As locações lindíssimas, eu acho que o público vai gostar muito. Esse elenco passou por dois meses de preparação. A maioria das cenas mais importantes que a gente ia gravar no Marrocos foram todas pré-ensaiadas no Rio de Janeiro. Porque chegando lá não dá para brincar. A gente está no meio do deserto mesmo. Em locações, leva quatro, cinco horas de carro para chegar no meio do deserto. Então, você tem que chegar muito bem preparado. Então, a gente, normalmente, para esse tipo de projeto, a gente faz uma tremenda preparação com o elenco. E o investimento da Record com essa superprodução, a gente pode chamar de megaprodução mesmo, com questão de câmeras, de produção no Marrocos e a produção aqui no Brasil, aqui em Paulínia, nesse megapolo cinematográfico, palco de várias produções brasileiras. Isso te deu um pouquinho mais de ânimo, de força, de confiança e falar assim, agora nós vamos arrebentar? Sim, então, uma superprodução é sempre um desafio, mas, por outro lado, é uma coisa que incentiva e estimula a gente no nosso processo criativo. Então, a gente está aqui em Paulínia com quatro estúdios, cenários lindíssimos, a produção de arte está linda, os figurinos estão lindos. A formata disponibilizou para a gente as câmeras, a Realexia, que são as melhores câmeras hoje da atualidade, de cinema. Então, a macro série está com uma pegada muito linda de fotografia. Está todo mundo muito focado nisso e quando você tem a empresa investindo muito, é sempre mais fácil fazer o nosso trabalho. Lid Lisboa, a Jezabel. Dá até medo de te olhar, parece que você incorporou a Jezabel mesmo com esse olhar maligno. Como que foi para você dar vida a Jezabel, essa mulher tão poderosa, tão forte, tão maligna, também tão sensual, que vai seduzir um rei, que vai tentar ter poder e vai conseguir ter poder a todo custo. Como foi para você fazer Jezabel? Então, eu estou ainda nessa construção, né? Cada dia eu descubro uma coisa nova dela. Mas ela tem conflito o tempo inteiro com todo mundo. Então, é assim, são picos. É muito louco e muito desgastante emocionalmente. Mas está tudo certo. Jezabel. Você vai arrasar, está de parabéns, Lid. Obrigada, obrigada, obrigada. Olá, tudo bem? Gente, eu estou aqui. TV Record Goiás. Convidando vocês, terça-feira, às 20h45, Jezabel. Beijo, até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho